Fala galera, a gente tá começando mais um Os Nordestinos pelo Mundo e antes de começar o nosso episódio de hoje é hora da gente falar dos nossos patrocinadores, a galera que apoia a cultura nordestina e o nosso podcast. Cicred Ceará, que tá com a gente há mais de seis meses, definitivamente uma experiência completamente diferente de um banco tradicional. Eu sou associado da Cicred, meus investimentos acontecem na Cicred e eu recomendo que você aponte pro QR Code, abra sua conta, vire associado e faça parte da família Cicred, que é maravilhosa. Mercadinho São Luís, o time mais lindo, o mercadinho mais colado deste planeta, eu diria do sistema solar inteiro, só com gente maravilhosa, sempre que eu tô lá eu não sinto que é trabalho, eu não sinto que eles estão trabalhando, porque realmente parece uma família. Ana, Claudinha, Felipe, todo mundo muito obrigado por estar com a gente, nos apoiando em todas as empreitadas. Mercadinho São Luís só vai. Victa Engenharia, Victa Engenharia que faz parte do grupo Diagonal, com empreendimentos da classe econômica também, pra você que quer fazer o seu primeiro investimento ou quer comprar o seu primeiro apartamento, você consegue encontrar isso na Victa Engenharia. São empreendimentos de alta qualidade, com uma empresa que entrega tudo no prazo, pessoal maravilhoso, você pode visitar os estandes, tem vários lugares pra vocês conhecerem também presencialmente. Victa Engenharia, muito obrigado por estar com a gente e vai ser um prazer mostrar vocês pra nossa comunidade. Dunkey Head, a cervejaria artesanal mais massa que tem aqui na cidade, uma galera incrível, funciona tanto na Aldeota como na Maraponga, e além da cervejaria artesanal, além de várias cervejas no catálogo, tem uma cozinha maravilhosa. Dunkey Head, visita e diz que veio dos nordestinos, que ó, olha o que vocês ganham aqui, é só você olhar pro QR Code. Tele Eletrônica, a melhor solução pra pronta entrega em Fortaleza, guitarras Gibson, Fender, só aquelas guitarras que você acha que você não vai conseguir encontrar pra pronta entrega, tem lá baterias, instrumentos, pianos, teclados, tudo que você quiser você encontra lá, sem falar equipamentos pra podcast, certo? Também tem desconto usando o cupom dos nordestinos, aparece lá na Tele Eletrônica, que eles são maravilhosos e estão apoiando a gente aqui também. Estúdio Vai Pra Marte, Estúdio Vai Pra Marte é esse estúdio que vocês estão vendo aqui, o estúdio onde a gente grava os nordestinos pelo mundo, com a equipe dos nordestinos pelo mundo. Se você tá precisando criar conteúdo, gravar podcast, aponta pro QR Code, ou manda um direct pra Vai Pra Marte, que a galera tá pronta pra te ajudar. Confraria Corisco, a Confraria Corisco é um clube de assinaturas de vinhos e produtos gostosuras de toda a região nordestina. Você fazendo um clube de assinatura, você recebe vinhos, gostosuras, produtos de pequenos e médios produtores regionais. O que gera um impacto social incrível e também a maravilha que é você receber produtos naturais na sua casa. Aponta pro QR Code, entre em contato com a galera, faça sua assinatura e eu garanto pra vocês que vocês vão amar. E estamos começando mais um Os Nordestinos Pelo Mundo. Ó, já quero avisar pra vocês de cara, a turnê Rio de Janeiro está acontecendo em paralelo a essas entrevistas aqui que eu ainda fiz em Fortaleza. Então, assista a turnê do Rio de Janeiro. Mas agora, vamos conversar com uma artista maravilhosa, uma pessoa incrível, que eu tive o prazer de conhecer antes dessa entrevista, trocar uma ideia, lá no lugarzinho dela. Mas eu quero que agora vocês conheçam a Alice Dott. Como é que você tá? Você tá bem? Tô bem, obrigada. Tá tranquila? Tô, tô. Não, não é você isso, mano. Tá com a sua equipe aqui maravilhosa, todo mundo. E é o seguinte, mulher, eu não apresento ninguém aqui. Quem apresenta, quem se apresenta, geralmente, é a pessoa que vem. Mas eu gosto muito de ler a bio do Instagram das pessoas, certo? Já diz muita coisa. Já diz muita coisa. Então, eu vou ler a sua bio, pra ver se eu consigo te conhecer através da sua bio, né? Hoje em dia, a gente tem um pequeno espaçozinho pra se apresentar no Instagram. Vamos ver se é o suficiente. Descobridora e fazedora de imagens, artista visual, mestre em sociologia pela UFC, CESP, narrativas possíveis, é um arroba que tem lá, e o outro arroba é o Instituto Biadotti. Também falaremos sobre ele aqui. É isso que você é, mas eu quero que você olhe pra câmera da verdade ali, a sua. A audiência dos jornalistas pelo mundo está te olhando. Quem é a Alice Dott? Quem é a Alice Dott no momento, né? É, ou na sua mutação, né? Mas eu acho que isso já diz muito dos meus engajamentos com a vida, né? Então, sou artista, acho que demorei muito pra me autorizar, me dizer artista. E hoje, acho que não se separa da minha vida, acho que tá muito nítido já. Continuo pesquisadora, tenho uma trajetória na sociologia, na antropologia urbana, que também não sai de mim, e outros projetos de vida, né? Como... que me trouxeram até aqui e com os quais eu continuo me envolvendo. O Narrativas Possíveis, que diz desse envolvimento com a cidade, com a arte urbana, com a imagem, esse comprometimento com essas coisas miúdas que nos atravessam no nosso dia a dia. Justo. Cotidiano, urbano. E o Instituto Biedot, né? Que é uma instituição criada por mim, pela minha família, há 10 anos. Esse ano faz 10 anos, 2013, 2023. E que trabalha com saúde mental, prevenção do suicídio, pós-venção do suicídio, valorização da vida. Que é um projeto, uma instituição que nasceu a partir da morte da minha irmã, em 2008. E aí a instituição foi criada em 2013. E acho que tudo isso faz um... É como se fosse um mapa de pequenas aberturas para o que me constitui hoje, né? Para o teu DNA completo, né? É. Perfeito. Está bem explicado. Está bem explicado. Foi bom, foi bom. Mas agora a gente vai fazer o seguinte. É o que eu digo, as minhas entrevistas, elas têm meio que uma pegada documental. Não sei se é porque eu sou do vídeo e eu gosto de documentários, e eu gosto de que essas entrevistas tenham uma linha de tempo. Às vezes eu começo do final, venho para trás, mas eu gosto de contextualizar quem é a pessoa que está na minha frente, entendeu? E não só as perguntas que todo mundo espera que eu faça para você. Então, assim, você nasceu e criada em Fortaleza. Nasci em qual bairro que você... Nasci criada em Fortaleza, nasci no Gerasioli, no centro. Curiosamente, e isso eu só fui descobrir depois, na mesma rua onde eu fiz a minha primeira empena, no festival concreto, com a Raíza Cristina, em dezembro do ano passado. E aí a gente fez, era no Gerasioli com a Heracto Graça, e pintando lá, e minha mãe um dia passou comigo e falou assim, olha, foi aqui que você nasceu. Na verdade, vim do primeiro lugar onde eu morei, na mesma rua. E eu não sabia disso, mas logo depois a gente morou muito tempo no Montese, com o Pedro Machado. E agora, nos últimos tempos, passei pela Aldeota, Dionísio Torres, Joaquim Távora. Está rodando a cidade. Não tinha saído de Fortaleza. Entendi. Uma pergunta recorrente, mas é recorrente para os outros programas. Para cá, para eternizar aqui, eu tenho que fazer. Você lembra quando foi a primeira vez que você teve um contato efetivo com a arte? A arte, de uma forma geral, que você sentiu algum olhar diferente para isso? É, eu tenho tentado fazer esse caminho de volta para tentar entender, de tantas voltas, como é que eu cheguei aqui. E aí, fazendo esse caminho, a gente vai tentando desarquivar essas memórias, escavar no tempo. E aí, minha mãe me ajuda muito nisso. As mulheres normalmente são as guardiãs da memória na família. Total. E aí, ela mostra desenhos que eu fazia quando criança. Ela tem os cadernos de desenho que eu fazia. E aí, curiosamente, tinham interesses recorrentes, que eram os cachorros. Acho que eu queria ser veterinária. Só que eu desenhava muitos cachorros, muitos bichos. E moda. Eu desenhava muita roupa, personagens. Então, eu acho que eu fui uma criança que desenhava, uma criança que desenhava, uma criança que escrevia. E acho que esse foi o primeiro contato. Eu não sei como começou, em que momento, mas eu lembro de mim desenhando e escrevendo. Isso desde cedo? Desde cedo. Eu era criança quietinha, muito quieta, mais tímida, mais calada. Não era criança de... Hoje, você ainda é assim? Eu acho que eu sou, né? Você falou, eu era uma criança tímida, mas você ainda é um pouco tímida, né? Eu sou bastante... Eu sou tímida e bastante reservada, eu acho. Eu sou mais fechada. Apesar de poder... Como eu sou de uma geração que veio do Fotolog, Festanet e tal. Ah, também. Também? Claro. Então, esse contato com a internet, com as redes sociais, sempre foi muito comum para mim também, né? Crescia e a gente acaba expondo muito, compartilhando muito da vida. Mas, ainda assim, é ingênuo achar que, por isso, a gente abre tudo da vida. Pelo contrário, né? É. Então, fazer esse tipo de entrevista não é uma coisa comum, né? Para você. É uma coisa que você tem que trabalhar, né? Tipo, vou me abrir, vou me expor, vou contar. Não é uma coisa natural para você, né? É. Não é uma coisa natural. É um trabalho de superação, né? É um trabalho... Demanda um esforço de abrir uma vulnerabilidade, de se abrir a vulnerabilidade, que um outro tipo de exposição, que parece mais evidente, não mostra, né? Então, estamos nas redes sociais, toda a minha obra é muito autobiográfica, tem uma matriz autobiográfica incontornável e eu tenho trabalhado com o erótico, a sexualidade, a nudez, por um lado, com a infância, o tempo, a memória, por outro lado. Então, parece que o meu corpo está em cena todo o tempo, né? Então, mas, como eu falei, é ingênuo achar que quem parece que tudo mostra não tem nada a esconder, né? E existe também uma diferença, né? Quando você está escrevendo no seu Instagram, quando você está com uma foto ou com uma arte, você pode estar se mostrando, mas você está se mostrando depois que você amadureceu toda a ideia daquele quadro, que você amadureceu toda a ideia do que você está escrevendo. Quando você está, por exemplo, numa entrevista, talvez seja o mais... Como é que se diz? Cru, raiz, assim, que pode ser, né? Porque não tem nada entre você e a pessoa ali, né? Você está aqui, é a sua cara, é você se permitir... Eu não estou fazendo isso para a gente ficar tenso, não, mas é tipo... A gente se permite ser julgado, né? A gente se permite ser analisado por quem vê, né? Eu acho que a todo momento a gente está se abrindo à vulnerabilidade, que eu te falei. A gente está expondo fragilidades. Nessas obras, existe um trabalho de abertura, que é um trabalho também de desbordeamento, de desmarjamento. Você está se permitindo perder um pouco dos seus contornos para oferecer algo de mais vulnerável. E, quando você coloca isso no mundo e você perde o controle do que você está abrindo, você deixa que essa obra tenha múltiplas e outras leituras, também é um processo de abertura ao imprevisto. Exato. Então, você não controla como as pessoas vão receber aquilo. Eu concordo demais com isso que você está falando, porque várias vezes aqui nesse programa eu já me coloquei em posição vulnerável. A gente começou até isso em off, né? De, tipo, ou você confia em quem você é, porque você está... Não, eu estou vulnerável aqui, estou falando do meu coração. Você tem que confiar no que você está falando, né? Depois de 160 entrevistas, ou você confia em quem você é para se abrir. Mas eu acho que humanizar o processo é muito importante também, né? Você mostrar que tem uma pessoa por detrás daquela criação. Você tem que ser honesto com o seu trabalho, né? Você tem que ser honesto com o seu trabalho. E eu acho que existe um comprometimento também com essa vulnerabilidade, no sentido de que eu não vou tentar escamotear ela aqui para você. Eu poderia vir completamente preparada, treinada. Marcadinha. É, para controlar tudo o que eu vou dizer, o que eu não posso dizer, o que eu não posso abrir, até onde eu posso abrir. Mas eu acho que existe um comprometimento com a verdade da sua obra, na obra, como também no discurso que você tem e tenta partilhar sobre ela, né? Que eu acho que é honesto também com quem está conversando comigo sobre o meu trabalho, né? E você imprimir a verdade, né? Eu sou isso aqui, né? Você não está botando muitas camadas na frente, né? Um personagem, né? Que existe, às vezes. Você vai, sei lá, seja o que for. Às vezes eu fico muito impressionado, eu ainda não consigo, eu não sei como é que é você nisso. Estou divagando aqui um pouco, mas às vezes eu sou muito fã de um artista, muito, assim, da obra do cara. Nossa, que gênio, que cantor incrível. Nossa, essa mulher é genial, etc. E quando você vai ver a pessoa, a pessoa é, assim, completamente diferente, arrogante, é um personagem, é um sebo, é uma coisa assim que eu ainda não consigo fazer essa desconexão, assim, sabe? Então, eu gosto da verdade. Até se a tua verdade for você, sei lá, é muito arrogante, seja quem você é, que eu prefiro ir conversar com você sabendo, sabe? Por isso que eu estou lendo um livro de um cara genial, genial. Não sei se tu gosta, mas eu sou muito fã do Dave Grohl, que é o vocalista do Foo Fighters, né? E ele era baterista do Nirvana. Só isso, né? O cara foi baterista do Nirvana. E ele virou vocalista do Foo Fighters, que fez tanto sucesso quanto. E esse é um cara que eu nunca me decepcionei, assim, tanto como artista, como com pessoa, né? E por isso que eu acho que isso aqui que a gente faz no podcast, eu acho que é o máximo da exposição, assim, da exposição de eu conhecer quem está comigo, sabe? De quem está aqui na minha frente. Quando você fala, eu sou tímida, ok, eu estou conhecendo você do jeito que você é. E você está fazendo um trabalho para estar aqui. Você está dando um passo à frente, né? E eu gosto dessa verdade. É, tem aí uma discussão que tu coloca que é interessante. Dá para separar artista e obra, né? Pois é, não sei. E aí eu não vou, não me interessa responder essa questão, mas eu acho que é uma coisa para a gente pensar, né? É uma inquietação interessante. Diga nos comentários. Eu ainda não consigo. E eu acho que é sustentar, né? Sustentar quem você acredita que é, ou quem você acredita que está naquele momento, né? Assim, tem algo que eu hesitei um pouco quando eu falei da verdade, porque é uma palavra que me incomoda um pouco. Porque eu acho que a gente sempre trabalha, tanto na obra quanto na vida, que não se separam, né? Não tem essa separação vida e obra. Entre a realidade, entre aspas, e a ficção, entendendo que não são polos separados, né? Faz sentido. É sempre um trabalho de camadas e camadas e camadas de si que a gente vai se inscrevendo. E esse é uma escrita que é sempre, que joga, né? Entre a realidade e a ficção, a gente se ficcionaliza a nossa biografia, biografa a nossa ficção e vai... Faz sentido. Então, eu acho que é entendendo que é uma verdade... Parcial. É, é uma verdade que joga com a fabulação de si também, né? Faz total sentido isso, tá falando. A gente tem muitas camadas. Quando eu digo de personagem, é no extremo o que eu estou querendo dizer, entendeu? Tipo, você é um doce na TV e, quando eu vou te conhecer pessoalmente, você é um, sei lá... Sei lá, uma cavala sem laço, sabe? Tipo, uma coisa absurda, assim. É esse extremo que eu estou querendo dizer, entendeu? Eu não estou falando das nossas camadas humanas, que são várias, né? Nós temos várias camadas e, às vezes, a gente não quer mostrar uma. Às vezes, a gente nem conhece todas que a gente tem, né? Exato. E aí, o trabalho artístico, ele tem tido esse lugar para mim de me mostrar essas camadas, de me fazer acessar, de conseguir chegar, escavar algumas dessas camadas que eu nem sabia que existiam. E você tem o direito, às vezes, de não querer mostrar alguma. Aqui eu não quero mostrar. Tenho o direito de não querer mostrar, de não querer acessar agora. De não querer acessar também. De não querer mostrar agora ou de, como você falou, você falou uma palavra interessante, ter o direito de decepcionar com alguma dessas camadas. Eu acho que esse exercício de estar falando sobre o trabalho, também de estar falando sobre a vida, como uma oportunidade como essa, é interessante porque você permite que as pessoas conheçam um pouco mais de você e você permite até decepcionar, talvez, alguém. Exato. Você tem que agradar todo mundo também, né? Alguém que não goste do seu tom de voz, do jeito que você... Se você fala muito, é... Você dá sensação. Eu estou ligado, eu estou ligado com o que você está falando. É, não é, é. Eu já fui muito criticado por isso também. Por exemplo, tem um hate que eu recebi, foi muito engraçado esse hate. Eu sempre vou citar. Obrigado você por estar me fazendo contar a história. Macho. Porque eu tenho um negócio que é pode crer. Eu falo de vez em quando, pode crer, pode crer, pode crer. Recebi. Pode crer. É um tipo, beleza? É. Tipo, entendi. É só uma... Aí a pessoa falou lá no comentário, macho, massa o teu programa. Mas que saco esses pode crer, velho? Para que tanto pode crer? Aí eu fui lá e respondi a pessoa. Pode crer. Eu falei o mesmo. Pode crer, velho. Muito pode crer. Que saco, bro. Deixa a pessoa ser o que ela é. Não é não? O pessoal fica procurando também pelo em bunda de ovo, não é não? É, eu concordo. O tempo inteiro. A pessoa pode ser maravilhosa. Está vendendo flores. Dando dinheiro para as pessoas. Quer aparecer. Cara, eu ajudei aqui. Deixa eu ajudar. Eu acho que é um exercício de conseguir desagradar também. E ficar tudo bem, não é? Eu acho que é um exercício que é mais difícil, inclusive, para as mulheres. Eu acredito que nós fomos ensinadas a agradar. E, pensando em mulheres artistas, inclusive, a melhor maneira de uma... Estava lendo sobre isso esses dias. A melhor maneira de uma mulher agradar é pela beleza e pelo silêncio. Não estou dizendo que é o que eu penso. Não, entendi. É o que está aí na sociedade. Exatamente. Então, quando uma mulher permite desagradar ou se soltar um pouco de uma perspectiva que um outro tem sobre ela, acho que é importante para a gente. Eu lembro muito, não sei se vou conseguir lembrar totalmente dessa história, mas me veio agora. Numa aula de uma professora minha, que foi minha orientadora na sociologia, a Glória Diógenes, que é uma mulher incrível, socióloga, antropóloga daqui, que ela falava como pequenas coisas... Ela era criticada, outras mulheres eram criticadas por detalhes que... É isso, não importa o quão foda seja o seu trabalho, que vão reparar na sua saia curta ou no seu brinco... Qualquer detalhezinho. É grande e ela fala algo do tipo... A dica para a pessoa, desconfie do seu olhar, né? Que o seu olhar... Eu não posso fazer nada com o seu olhar sobre mim, né? E eu lembro que é um... Desconfie do seu olhar, interessante isso. E eu lembro que, eu não sei se foi exatamente assim, agora é incrível, ela fala coisas incríveis e, óbvio, que talvez eu não consiga estar falando o que ela falou, mas a ideia era um pouco isso. E eu lembro que ver uma mulher foda, incrível, poderosa, como ela... Mostrar que até ela era criticada por banalidades e como ela... Como a gente tem que conseguir ser honesto com a gente, ser honesta com a gente e entender que tanto nós precisamos desconfiar do nosso olhar sobre as coisas, acho que o nosso trabalho na arte é todo o tempo de desconfiança, né? E esperar que... Esperar é o melhor, né? Eu fico pensando nisso que você estava falando, Alice. É um exercício que eu também tento colocar dentro do meu coração. Às vezes o ser humano, ele está muito focado na comparação, na inveja, por que ele tem, por que eu não tenho, por que o trabalho dele está dando certo, por que o meu não está, por que o cara foi em tal lugar, não foi no meu, por que o meu quadro vale isso, aquele vale outro. A gente tem muito isso, né? Ultimamente eu tenho tentado olhar muito para dentro. Para dentro. Se aquela pessoa conseguiu alguma coisa, não é eu invejando aquilo, ou jogando hate em cima daquela pessoa, que o meu trabalho vai melhorar. Sim. Pelo contrário. Pelo contrário, eu vou ficando amargurada, eu vou ficando, sei lá, né? Então, sempre que eu vejo, por exemplo, algum podcast de algum amigo, alguma amiga que, porra, levou tal pessoa que não veio aqui, eu fico, cara, ela fez alguma coisa diferente na história dela, que essa pessoa foi lá. Em vez de eu chegar e, tipo, ficar amargurado com aquela situação, eu estou tentando, a gente como ser humano é falho, né? Então, a gente tenta meter na cabeça de que, tipo, não, cara, o que é meu é meu, o que é dela é dela. Pode se misturar, a gente pode compartilhar. É muito difícil. Na internet, hoje, a gente observa as pessoas sempre prontas para atacar, né? Prontas para apontar, e a gente não olha para dentro, né? É, e eu acho que, mais uma vez, se você não estiver trabalhando um bem viver consigo, com o seu trabalho, você se perde um pouco. E se perde no sentido de entender que é menos pela via da comparação, né? Do que pela via do tentar fazer junto, né? Então, eu acho que, trazendo aqui para o meu espaço do trabalho artístico, das artes visuais mais especificamente, não se trata tanto de comparar aonde o trabalho de um colega, de um colega está chegando, ou como ele tem uso de tais técnicas, ou que acessos ele tem, e pensar mais que ganhos podemos ter quando nós fazemos juntos, né? Que eu acho que é algo que caracteriza o fazer artístico mais em outras áreas, como a música, por exemplo. A gente está vendo movimentos incríveis na música cearense, que é justamente a galera estar fazendo junto, né? A collab, né? É, e se ajudando, e se botando para cima, porque, quando um cresce, carrega, arrasta todo mundo, né? Acho que a tentativa é mais por aí, né? Você acha que isso é o nosso sonho, né? Algumas pessoas executam, mas você acha que, dentro da arte que você faz, existe isso? Rola aqui em Fortaleza um lance de quem está se destacando tenta levar outros, ou é cada um por si? E como é que é a comunidade aqui em Fortaleza? Eu penso que a configuração nas artes visuais, ela tende a ser mais... privilegiar um trabalho mais individualizado do que na música, no teatro, no circo, por exemplo. E isso vem de uma tradição do entendimento do artista como um gênio que contém em si todas as chances, todas as condições para o seu sucesso, né? Descolado do contexto social, histórico que ele vive, né? E que não é assim, que é uma ideia muito meritocrática, elitista, do artista e do fazer artístico, né? E, mas, dito isso, interessa para um dado sistema que seja assim, né? Porque, quando os artistas estão desarticulados, ficam mais fragilizados também. Então, o que eu percebo é que existe uma dificuldade, sim, de articulação, uma dificuldade de troca de informação que os artistas estão ansiando por isso, né? Eles querem, às vezes não sabem, nós queremos, né? Às vezes não sabemos como chegar num outro e pensamos que só nós estamos nesse lugar de... Ah, eu não sei como chegar ali, eu não sei como precificar o meu trabalho, eu não sei isso, aquilo, e achando que os outros são muito bem resolvidos, né? Porque o outro está expondo um lugar X, o outro está numa galeria e tal, enquanto até mesmo eles também não estão 100% garantidos. Pelo contrário, muitas vezes eles também estão querendo esses espaços de troca. E aí eu percebo que tem rolado movimentos interessantes nesse sentido. As pessoas, por exemplo, nesse movimento de ateliês abertos e ateliês... Por exemplo, os ateliês do Pocinho, que já juntam vários ateliês no mesmo prédio e fazem os eventos de ateliê aberto, ateliê 5-7, que já juntam outros artistas. Eu vejo artistas que já têm uma carreira mais consolidada no tempo, chegando junto de artistas mais novos, chamando para trabalhar junto, ao mesmo tempo que existem outras formas de articulação, como, por exemplo, mutirões, que às vezes acontecem no campo das artes urbanas, às vezes projetos institucionais, como recentemente está rolando um projeto pelo Sobrado José Lourenço e ateliê de impressos, que está ajudando 25 artistas de gerações diferentes cearenses para produzir a partir de um mote em comum, que é o Centro de Fortaleza. E isso promove tantos encontros. O simples fato de colocar 25 pessoas ali no ateliê para compartilhar um pouco dos seus processos... Você não imagina as trocas que a gente consegue ter, e daí chamar para conhecer o nosso trabalho, para conhecer o nosso ateliê, vamos fazer isso juntos, etc. E outra, perceber que essas pessoas que a gente admira... Eu cheguei lá falando assim, gente, para começar, eu estou achando isso muito chique porque eu sou fã de todo mundo aqui, e eu estou trabalhando com vocês. E ver que essas pessoas, como eu falei, elas também têm suas questões e a vontade de entender de você, e de compartilhar e de trocar, sabe? Então, acho que é por aí. Eu vejo mais boas perspectivas para a gente. Acho que a gente tem entendido que a gente chega bem mais forte se a gente vai junto, do que uma perspectiva meio amargurada, como você falou, uma perspectiva meio amargurada, tipo, o sistema, a cena artística não vai para frente. Não, eu tenho visto, eu vejo bons caminhos para a gente, sabe? Ou talvez uma pessoa que não quer dividir, porque eu não vou contar esse meu caminho para aquela pessoa, porque ela pode tomar o meu lugar. Tem muito disso também, né? De alguém não querer passar algum caminho das pedras por esse medo de ser transpassado, né? Eu acho que pode existir, mas eu acho que isso está muito passado. Na arte está passado, já é isso. Eu espero que sim. Eu acho que eu não tive contato com isso ainda. Pelo contrário, assim, eu tenho tido aberturas muito interessantes, de pessoas, na verdade, mostrando, vai por aqui, sabe? Apresentando os contatos, apresentando as técnicas. Tive experiências de... Eu não passei por um ensino institucionalizado, acadêmico, nas artes visuais, né? Então, a minha formação foi toda independente. Então, eu desenho desde sempre, né? Fiz alguns cursos, algumas oficinas. Fiz oficinas de desenho e aquarela com a Raiza Cristina, que é uma artista que é uma grande referência para mim. E sempre é um movimento de muita generosidade. Como é o nome dela? Raiza Cristina. É um movimento de muita generosidade, né? Assim como, na pintura, eu aprendi com o Daniel Chastinet, no ateliê dele. A gravora aprendi com o Gustavo Diógenes, no ateliê dele. Então, foram processos em que esses artistas estão dividindo o que eles sabem com nós. Totalmente. Somos alunos, né? E eu percebo a minha vontade também de fazer isso quando vão artistas no meu ateliê e a gente troca. Olha, isso aqui, isso aqui é massa. Tu conhece essa tinta, tu conhece essa pessoa, tu conhece esse curso. Como é que tu tá fazendo para esse edital? Não vejo nenhum motivo para ser diferente disso, sabe? Massa. Perfeito. Agora, deixa eu falar de uma experiência pessoal minha. Pessoal minha com você. Quando eu fui no seu ateliê, eu tive o prazer de visitar. Antes, a gente fez esse... Assim, para eu poder fazer essa entrevista, fui convidado. E, com certeza, eu fui porque é importante eu conhecer a obra. E foi muito bacana que a gente teve uma conversa com o seu time, com a sua equipe. E a primeira coisa que eu senti, quando eu entrei, que você abriu a porta e que eu olhei, a primeira coisa que eu senti foi íntimo. Meio como se eu tivesse... Aí eu sou eu analisando a arte, né? Porque a arte também é isso, né? Você encara para a arte e tem uma interpretação, né? Música, uma música que diz algo, para você pode ser completamente diferente. Passa por você, né? Passa pelo seu filtro, né? E eu entrei e falei, é íntimo? Tudo, tudo é íntimo. E eu não digo pelo erótico, eu digo porque parece, parecia tudo pessoal. Porque não tinha só isso, tinha o seu laboratório todo que você está fazendo em relação à infância. Aí tinha a parte mais sensual, erótica e tal. E eu achei lindo tudo o que eu vi, eu achei tudo muito pessoal. Como que você define a sua arte? Eu, observando rapidamente, quando eu estive dentro dela, imerso ali, eu defini como algo íntimo. Assim, é uma obra de arte muito íntima. Não é generalista, não é... Ela é íntima. Mas eu quero saber a sua, o que a artista mesmo pensa da sua própria arte. É, eu gosto muito da definição que... Da definição não, da leitura que você faz do meu trabalho. Porque realmente é uma obra que tem uma matriz autobiográfica incontornável, como eu já disse, e que ela vem se interessando por uma pesquisa entre um repertório cada vez maior de gestos e visualidades. Então, eu tenho trabalhado com o desenho, com a pintura, com a gravura, com o muralismo, com a escrita. Mas, voltando para um repertório de temas, de poucos temas ou motivos, ou que me movem à criação, mas que vem sendo explorada a exaustão. Então, por um lado, a sexualidade, o erótico. Por um outro lado, a infância, o luto, a memória, a morte, que se trata, no final das contas, e eu venho percebendo isso à medida que o trabalho vem se desenvolvendo, né? E que se trata, no final das contas, de uma escrita de si que opera uma ficção de si também, através do cotidiano e da memória. Entende? É aquilo que a gente falou das camadas, né? Às vezes, o que você visualiza de você nem sempre é a verdade, né? A ficção de si, né? Foi o que você falou. É, existe esse trabalho de ficcionalizar uma biografia, de biografar uma ficção, de, ao mesmo tempo que você escava uma memória, ao mesmo tempo que você projeta um desejo, né? Então, você... Eu tenho trabalhado nesse jogo entendendo, que eu estou tentando chegar mais próximo, que todas são camadas de uma mesma mulher, né? De um mesmo corpo que experimenta o luto e também experimenta o desejo, uma contemporaneidade da mulher e da criança, né? Que estão todas juntas aqui nessa constelação de tempo todo que passa nessa superfície do corpo, né? Incrível. Então, tudo é uma obra que... É um trabalho que ele se volta para si, né? E entendendo que tudo que é nosso, a gente também rouba um pouco do mundo, né? Então, e eu tenho pensado, assim... Um dia desse, eu li num livro de um filósofo... Agora, se eu falar o nome do povo, vou falar errado, né? Não, mas aí a gente pesquisa depois. De um filósofo... Jorge Batalha, o nome. Mas que ele fala... Escrevo para esquecer meu nome. E isso ficou muito na minha cabeça, né? Que, ao mesmo tempo que pode parecer que é uma repetição incessante do meu corpo, do meu rosto, da minha vida, eu me volto para também poder esquecer de mim, né? Então, poder fabular também e poder trabalhar nesses processos que são, ao mesmo tempo, lembrar e esquecer também, né? Você cria multiversos de você, né? É, eu não sou muito versada no multiverso. Como é que é? Não sou muito versada no multiverso, assim... Ainda não entendi muito bem como isso funciona. O multiverso seria, tipo, tem você, mas tem uma outra versão de você. É, a Virginia... São várias versões, você aciona, né? A Virginia Wolff, que é uma escritora, ela fala assim... É, eu meto a mão no pote e vejo o que vai escrever, né? Vejo o que sai dali, né? Então, ela fala... Eu sou 20 pessoas. Então, está tudo aqui, né? E a gente vai... Acho que nesse processo de criação, também se permitindo acessar e descobrir essas outras que existem na gente ou que podem vir a existir também na gente. O conceito do multiverso é que existem várias versões de você. Então, é isso. Entendeu? É só que... Esse é o conceito... É a coisa das skins, né? É, tipo, Marvel. Que viralizou no Instagram. Marvel. Quem não ganha, né? O Marvelzinho, né? Que tem três homens-aranhas. É como se tivesse, tipo... Você tem uma versão sua aqui, mas tem uma igualzinha, só que é diferente e tal. Como se tivesse várias alíces andando por aí, né? Mas a gente já é isso, independente do multiverso, né? A gente já é várias versões da gente mesmo, né? A gente só tenta achar uma linha condutora entre todas elas, né? A gente tenta costurar elas, fazê-las se conhecerem, né? Uma linha ali que... Fazê-las se distanciarem, deixar uma dormindo, acordar a outra. Exatamente. Você se coloca muito nos seus quadros? Você se desenha muito? Bastante. Se desenha, desculpe se esse é o tema errado, mas é se você se pinta, se ilustra, qual o tema certo que eu posso falar? Acho que eu produzo a partir de mim, né? Do corpo. É uma obra... Mas a técnica, tipo, quando eu falo, você se desenha muito, isso está certo? Ou é que você se retrata muito, né? É isso que eu quero dizer. É, a questão do retrato, para mim, é que, apesar de ser um desenho ou uma pintura que você identifica uma figura, né? É um trabalho figurativo, eu não entendo muito como um retrato fiel, realista, entre aspas, de uma realidade, né? Eu acabei de fazer aspas, me falaram para não fazer isso. Por quê? Porque no podcast não se escuta as aspas que a gente faz assim com os dois, né? Aí você fala, que é a galera, né? Estou fazendo aspas. Para a galera aqui, né? Precisa. Mas eu não entendo, porque eu parto do corpo, né? Parto de uma imagem. E aí, para deixar mais nítido, eu sempre ou quase sempre desenho, pinto a partir de alguma imagem fotográfica ou de observação. É um desenho que sempre se ancora em algo vivido, algo visto, né? Então, é como se em cada uma dessas imagens, uma fotografia, por exemplo, seja uma fotografia analógica de infância, seja uma selfie do celular, é como se cada uma delas tivesse contida uma potencialidade de se desdobrar em várias outras, né? E sabe aquela boneca russa, né? Que dentro tem várias, você vai retirando. E é um pouco isso. E agora, apesar disso, não é um retrato fiel, se torna outra, né? Então, não me interessa tanto o retrato, a mimes e a almejar uma cópia da fotografia, né? Eu acho que, se eu vou para o desenho, se eu vou para a pintura, é justamente para desdobrar aquilo em outra coisa, fazer ela se tornar em outra coisa, adquirir uma outra vida, né? Porque você não tem a foto, né? É. Se você passa essa foto para a tela, você está acrescentando camadas ali, né? É, e você vai curtir o próprio processo de feitura de uma outra imagem, de uma outra superfície, né? Então, não se trata só daquela de almejar chegar a uma imagem, a uma figura. Por exemplo, as telas em que faço imagens minhas e da minha irmã de infância, né? A intenção não é só chegar pronto numa tela em que existem duas figuras identificáveis, como a Alice e a Bia. Não, não é isso. É no processo de pintura me fazer acessar aquela imagem de outros modos, acessar alguma memória, acessar alguma sensação, alguma emoção, né? Entendi. Pode crer. Então, isso importa mais, assim, esse processo da pintura. Pode crer, pode crer. Vamos me criticar por causa do pode crer. Pode crer. Pode crer, pode crer. Mas eu tenho... Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Logo que eu entrei lá no ateliê de vocês, aquele quadro azul que estava com a... O que era aquilo? Um par de argolas na língua. Um par de argolas na língua. Olha aí, eu já interpretei de completamente diferente. Diz o que você viu. É pra eu dizer o que eu interpretei? Foi mal, eu tô interpretando a arte. Eu achei que aquilo fosse alguma pílula, alguma coisinha, entendeu? Pode ser também. Pode ser, pra quem interpretar, né? Tipo, como se fosse, sei lá, alguma droga, um comprimido, alguma coisinha e tal. Eu interpretei... Aquela pessoa era você? É, a partir de uma fotografia minha. Uma foto sua que você se retratou ali, né? É, a partir de uma fotografia minha. Eu acho que ela estava chegando, né? Eu olhei e tal. Ah, acho que é. Tal. Então, foi de uma foto sua? A partir de uma fotografia minha. E eram duas argolinhas? Eram duas argolas. Ah, entendi. Estavam na língua. Viajei, achei que fosse um negocinho diferente. Mas massa. Para tu ver a interpretação, né? Eu achei aquele quadro muito massa. E aqueles vermelhos também, que estavam ali do lado, muito bacana. Aqueles vermelhos foram do final do ano passado. Eu acho que participou de uma exposição, minha primeira exposição individual, que foi chamada Abertura Cedo Demais, com a curadoria da Levi Banida. E aquelas telas foram todas produzidas naquele segundo semestre. E o vermelho, eu acho que estava muito na carne da gente, no ano passado. E acabou sendo isso. Entendi. Massa. Depois me manda as fotos, enquanto a gente está falando da coisa, de repente eu vou poder mostrar a obra que eu estou falando, até porque eu fiquei curioso de ver como é que a galera vai interpretar também. É interessante. É. Bom, a gente bota. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você passou sete meses em São Paulo, não é? Foi. E você sempre vai para lá para estudar também, para se especializar cada vez mais, não é? E você passou por lugares como o MASP também, não é? Sim. Foram vários espaços de formação nessa residência durante o primeiro semestre desse ano. E você está indo de novo? Estou indo depois de amanhã. É, depois de amanhã depende de quando você está vendo. Não, mas, olha, hoje é sábado, dia... 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 Dia sete? Hoje é sábado, dia sete. Só para vocês verem a antecipação que nós estamos tendo com os programas. Então, possivelmente, vocês estão assistindo isso em novembro, já com a turna do Rio rodando. Mas você está indo para São Paulo para estudar mais, para se especializar mais. É o que você tem que fazer lá? Nesse momento, eu estou indo para o lançamento de uma colaboração que vêm desenvolvendo com um designer mineiro chamado Carlos Pena, ao longo desse ano. É um designer incrível que tem trabalhado com outras artistas, das quais sou fã também. E aí a gente tem trabalhado uma coleção em que juntamos nossos trabalhos do design, no caso dele, design de joias, e a gravura e metal, no meu caso. Então, a gente está produzindo uma série de peças que ficam como objeto de arte entre a obra e a joia, e que se voltam para o erótico, para a pesquisa com o erótico, a sexualidade também. E aí a gente vai fazer esse lançamento agora, esse final de outubro. Final de outubro lá, em São Paulo. Em São Paulo e Belo Horizonte. Um dia a gente vai fazer uma colabora também, viu? Vamos. Sabe por quê? É. Aí eu já estou falando. Já aceitei. Já foi? A gente está montando a nossa loja. Olha! A loja e a gente... Um dos conceitos principais da loja dos nordestinos é a colaboração. Então, por exemplo, se a gente vai fazer blusa, se a gente vai fazer qualquer tipo de arte que for, por exemplo, a Asso do Project é uma que a gente quer colaborar, a gente pode colaborar com vocês, mas isso em várias instâncias, né? A gente quer lançar por coleção e, a princípio, com colaboração em todas essas coleções, entendeu? Eu acredito demais. Eu acredito demais nos processos colaborativos. Acho que não tem como não ser assim hoje. Exato. E fica muito legal, né? A gente define onde, em qual setor que vai ser a colaboração, né? É, e a gente tem aprendido muito esse processo com o Carlos Pena, por exemplo, que é um universo que eu não conheço, o da joia, é um universo que ele não conhece, o da gravura, e cada uma dessas 50 obras, 50, são 60 obras, elas passam necessariamente pelas mãos, pelas minhas mãos e pelas mãos dele, né? Então, não tem nenhum processo de fábrica, assim, tudo vai pelas nossas mãos, né? E é um longo processo, composto de vários processos, e que envolve um envolvimento, né? É, envolve um movimento que envolve todo mundo, né? Envolve um compromisso, um compromisso ininterrupto com aquela materialidade, né? No meu caso, da gravura, né? Então, e se voltando para a sexualidade, para o erótico, eu vou entendendo como esse erótico, ele não está só nas imagens que figuram naquelas peças, né? O próprio processo de desenvolvimento do desenho, no cobre, no metal, naquele envolvimento físico com aquela matéria, também é um processo que compreende um certo erotismo nesse se relacionar com essas outras materialidades, com essas outras superfícies, né? Então, tem sido um processo muito tesão para mim. É, é uma boa palavra. É, é uma boa palavra, né? Perfeito. E agora eu queria entrar numa coisa um pouquinho mais profunda. Não que o que a gente não falou aqui não seja profunda. Eu já estou habituado a sempre me consertar. Se eu falar uma parada, eu já digo, não, gente, calma, entendeu? Mas eu queria entrar na situação. Você é uma artista, e eu vi seu Instagram, fui no teu ateliê, e eu vi que você tem um Instagram engajado, né? As pessoas curtem muito, comentam e estão ali participando. Na prática, Alice, quais são os maiores desafios que você, como artista independente, por que eu digo independente, né? A gente conversou em off da importância, se você tinha alguém que te vendia, né? Alguém que ia lá comercializar e bater nas galerias e tentar vender cor, porque tem esse mercado, né? Você disse que não tinha isso hoje, né? Sim. Como é o maior desafio de ser Alice Dote hoje, de ter um ateliê e de ser uma artista? Qual é o seu maior desafio de ser vista, de ser vendida, de ser consumida, apreciada, enfim? Bom, é uma pergunta capciosa. É, porque eu parto, vamos partir de um entendimento que, quando a gente fala desses desafios para os artistas, ou artistas cearenses, ou artistas cearenses nas artes visuais especificamente, né? Para ir diminuindo esse recorte, a gente também não consegue reuni-los todos no mesmo lugar de desafio. Sim, cada um vem de um canto, né? É, exato. Então, o lugar do qual eu posso falar é a partir desse recorte muito específico de uma mulher branca, de classe média, cis, bissexual, que passou por uma trajetória de ensino formal, acadêmica, e que já parte com uma série, portanto, de garantias, de acesso, de condições materiais para que eu possa pensar no meu trabalho sem ter que me preocupar, por exemplo, com o que eu vou comer amanhã. Então, assim, isso já me coloca num lugar em que os desafios, eles já são mais... Se eles existem, no tocante a reconhecimento, no tocante a valorização, no tocante a própria formação do mercado de arte no Ceará, se eles existem, eu já estou neles em outro ponto, né? Então, tem isso que eu acho que é importante destacar de início. E eu acho que ser artista independente, no caso que você está falando, de não ser representado por uma galeria, por exemplo, tem os seus desafios, mas também pode ser entendido, até certo ponto, como estratégia, né? Uma postura, assim, de entender, nesse momento, o que é o meu trabalho, como ele vem se desenvolvendo e que lugares eu quero ocupar nesse sistema que tem muitos mais agentes do que artista e galerista, que compreende também colecionador, comprador, instituições de arte, instituições de ensino, que não compreende só o Ceará, compreende outras cidades do Brasil, né? Então, eu acho que entender, tentar entender melhor esse sistema, tentar entender melhor onde a gente se insere nele, como ele está funcionando com os outros artistas, como outros artistas que não são considerados artistas independentes, estão se sentindo nessas relações com esses outros agentes, nessa estrutura. E aí, conseguir focar na minha produção, na minha pesquisa, enquanto estou tentando entender que lugar eu quero ocupar aí, talvez possa ser um desafio, mas também uma tática, né? Uma estratégia. Uma estratégia. Entendi. Não, por isso que eu tinha falado dos desafios da Alice, né? Tipo, lá na realidade da Alice, porque eu sei que as pessoas não partem das mesmas condições, elas não partem do mesmo cenário. Se fosse assim, era lindo, né? Todo mundo sai do mesmo lugarzinho, com as mesmas coisinhas e tal. A pessoa é o que ela é e ninguém vai julgar, mas, infelizmente, a gente vive num mundo que não é assim, né? Que não é assim e que... Mas, ainda assim, eu acho importante reiterar isso, porque, como eu estava falando no começo, a gente ainda tem um entendimento do artista como... da obra como obra que ela... com aquela aura mágica, que ela surge e você não para para pensar... Tá, em que contexto ela surgiu, em que tempo, em que espaço, em que condições materiais de existência ela pôde vir para esse artista estar trabalhando, quantas pessoas tiveram que conceder a ele esse luxo do tempo para ele trabalhar. Que é o que acontece quando a gente estuda arte num sistema tradicional, né? Que a gente estuda grandes artistas, ninguém para para pensar o que... Quantas mulheres tinham que estar ali cuidando da vida dele para que ele pudesse cuidar do trabalho dele. Justo. E, apesar desse entendimento vir mudando ao longo das últimas centenas de anos aí, ainda se corre o risco de esquecer essas condições reais, materiais da produção, né? Total, total. Então, por isso que é sempre bom reiterar. Não, não, é importante. Na internet é muito importante também a gente... Na vida, a gente está reiterando que existe essa consciência, né? De que pessoas partem de lugares diferentes e que aqui, no caso, foi só a pergunta relacionada à sua realidade, né? Tipo, às suas dificuldades. Se for para abrir um debate sobre tudo aí, meu amigo, a gente realmente tem muita... Eu já recebi artistas aqui de realidades completamente diferentes. Você entende como é complexo? Total. Não, e geralmente quando eu trago, eu acabo ou abrindo o debate para falar sobre... Vamos falar de realidades ou a gente fala da realidade da pessoa, né? Eu estava falando com o Wesley, que pintou ali o Belchior, e ele fala de onde ele veio, do grafite, do preconceito que tinha com o grafite, né? E o quanto ele tem que superar para conseguir chegar em uma galeria e bababá. E os grafiteiros nas galerias sempre eram vistos como os... Ficar lá no fundo, entendeu? Então, tipo, realmente a gente fala sobre muitas realidades aqui, né? E é importante saber que existe, né? Você... Eu fiz essa pergunta para Silveiro, eu fiz essa pergunta para Max Peterson, fiz essa pergunta para Braulio Bessa, para Lenine... Gente, se você vai fazer essa mesma pergunta para mim... É a mesma pergunta para você. Vocês são muito chique. Não, mas vocês são tudo chique, pô. Seguinte, você acha que, quando você saiu do Nordeste, de alguma forma, para ir para o Sudeste estudar ou apresentar alguma coisa, mudou alguma coisa para você? Você se foi mais valorizada? Ainda tem isso ou não? Eu acho que existe isso aí, né, Gávi? Não tem nem como... Eu concordo completamente com o que o Silveiro falou aqui, com o que ele já escreveu e que outros artistas têm falado como, de fato, parece que os artistas passam a ser mais valorizados quando são valorizados por fora, em alguma outra cidade, em algum outro país. E aí se gera um desejo sobre ele, né? Quanto a mim, é engraçado que eu costumo dizer que... Não, eu não voltei porque eu nunca fui. Eu acho que eu não... Apesar de ter morado sete meses fora, parece que eu não arredei o pé daqui, sabe? E, inclusive, teve um colega que falou que parece que você... Quando você viajou, aí que você chegou mesmo em Fortaleza, né? E eu acho que a demarcação dessa pertença tem sido muito importante para mim, mas eu percebo essa tendência de que se valorize aquilo que é valorizado primeiro fora, o que é muito... Estou tentando encontrar uma palavra... Boa. Uma palavra certa, né? Uma palavra certa. Mas não é muito inteligente da nossa parte como sociedade, como cidade, que a gente espere que outras cidades ou... Entendi. Valorizem antes, né? Porque é isso que eu estava falando. A gente poderia crescer junto, né? Se todos esses agentes que têm interesse no desenvolvimento do campo cultural, do campo artístico de Fortaleza e do chegar, chegassem logo, né? E conseguissem construir um terreno em que todos pudessem... Fértil, né? Fértil para a gente desenvolver. Os primeiros a ganhar seriam eles, né? Então, não é muito inteligente deixar para que outras cidades... Eu estou falando das artes visuais, mas na música, no cinema... Tudo, cultura, de forma legal. Cheguem antes e acabem cooptando, às vezes, capturando esses talentos, esses artistas que deveriam estar crescendo aqui, né? Exatamente. Então, se for pensar em termos de mercado mesmo, não é inteligente, assim. Que, por exemplo, colecionadores de arte, compradores, colecionadores, continuem a investir em... E aí a gente não pode negar que esse é um mercado, que é um mercado também. E eles continuam a investir em outros artistas que têm um hype maior em outras cidades, que têm um reconhecimento maior em outros mercados e não investam nos artistas daqui. E o que se corre o risco é que, ao não ter o investimento, o apoio, a construção de um terreno fértil para que possamos continuar trabalhando, é que nós todos percamos como cidade, como Estado, né? Então, se se tem interesse que Fortaleza seja uma capital criativa, que seja uma cidade reconhecida... Referência. Referência pela arte, pela cultura, o que é que estão fazendo? E aí, instituições públicas, mas também agentes do mercado... Privado. Tem que ser responsabilizados e cobrados e de que... Pera, a gente não pode permitir que nossos artistas desistam, né? É. Acho que isso é o mais cruel. Isso é o mais cruel. Todo dia tem alguém querendo... Pensando em desistir. Porque aí... Esses artistas achamos lindo, No discurso valorizamos, mas... E aí? Amanhã a gente não está mais pintando ou fazendo música e se lamenta, mas... É impressionante como gerações de bandas, artistas, pararam no caminho porque eles cansaram de só resistir. Porque, muitas vezes, você só resiste, né? Você está resistindo. Eu estou ali fazendo a minha arte, mas eu estou resistindo. Resistindo. Chega uma hora que a pessoa não aguenta. Por isso que realmente passa pela função do privado também, do público e do privado, acreditar na cultura local. E do privado. Imagina quantos colecionadores poderíamos ter que investissem em artistas... Locais. Artistas cearenses logo do começo, né? E o quanto isso poderia propiciar que eles continuassem produzindo, que incrementassem sua produção. E é lamentável que esse mercado se isente dessa responsabilidade também, né? Total, total. Perguntinha bacana aqui. O meteoro está vindo. Vai acabar a porra toda. Acabou. Tem uma arca. E a gente está levantando aí algumas obras, música. Se você pudesse escolher uma obra sua... Porque você tem uma foto para a gente ilustrar esse corte. Uma obra sua para ir para os anais da nova sociedade do novo mundo. Porque vai cair o meteoro, então vai ter uma vida no bunker. E nesse bunker vai ter uma obra sua lá. Alice Dott, do lado de outros. Do lado do disco que o Lenine falou. Do lado da poesia do Brault. Qual é o seu que vai ficar para a eternidade? Pesado, hein? Nossa, que... Não estava preparada. São muitos artistas, só pode levar uma. Só posso levar uma da Alice Dott. Eu acho que eu levaria. Eu poderia continuar produzindo lá na arca? Depois dessa? Se você entrar na arca, sim. Se você tiver a sorte, entra na arca. Não, mas eu acho que, sei lá, se o artista vai para a arca, está na arca, né? Pronto, tá. E eu acho que eu levaria uma pintura que foi feita agora esse semestre, em que estão retratadas a partir de uma foto de infância minha e da Bia, minha irmã. Sim. A Bia faleceu em 2008 por suicídio. Quando eu tinha 13 anos, eu tinha 16. Então, eu tenho materializado as primeiras... Acho que isso existia, óbvio, ao longo de todos esses anos, mas essa pesquisa começa a se concretizar em pintura esse ano só, né? E essa foi uma das últimas que fiz, em que nós aparecemos, a partir de uma foto, em que nós aparecemos sentadinhas, vestidinhas, sentadinhas num banquinho, e é uma fotografia da minha mãe, um retrato, daqueles retratos bem domésticos, sabe? Em que está posado, mas tem um quê de acidental, em que um olha para o chão e tem alguma coisa cortada e tal. Então, tem muita afetividade numa imagem como essa, na fotografia que serviu de... da qual partiu a pintura, mas na pintura também, né? Em como essa pintura foi acontecendo, se espessando, como se espessasse uma parede da memória também, sabe? E acho que eu escolheria essa. Essa seria a obra? Essa é a obra. E você manda a foto para a gente. Manda a foto. Pode? Não sei se pode. Pode isso. Pode, né? Não sei se é uma coisa exclusiva para quando sair na... Pode sim. Então, pronto. Então, essa é a obra que vai estar na Arca, certo? Ao lado das outras obras. E, se tudo der certo, estaremos lá na Arca. Quer dizer, que não venha meteoro nenhum, tá, gente? Isso aqui é hipotético, por favor. Brincadeira. E o Instituto Biadote tem... Quantos anos? Dez anos? Dez anos. Ele foi fundado em 2013. Em 2013, né? A gente ainda vai fazer uma edição só sobre isso, né? Que a gente, inclusive, estava articulando, aí eu fiquei doente em setembro. A gente queria ter feito em setembro, inclusive, para... Mas isso é bom fazer em outro mês, assim, para a gente... Para mostrar que não é só setembro, né? Com toda certeza, né? A gente trabalha desde 2013, sem parar, né? Todos os dias e todos os meses do ano com a prevenção e pós-venção do suicídio e saúde mental. E a oportunidade de falar sobre isso para além de setembro... Para além de setembro. Eu acho melhor. Mais simbólico, né? Até porque aqui a gente também tem o mês do orgulho, o dia do orgulho, essas coisas. Aqui é todo o tempo, entendeu? A gente sempre está trazendo. É importante a gente estar lembrando que essas lutas e essas coisas não acontecem um dia. Elas acontecem todos os dias. Todos os dias. Durante centenas de anos, né? Então, é importante... E elas não podem se tornar uma data cumprindo um calendário de marketing, né? Só trocar a cor, né? Só trocar a cor, não. Agora não é mais amarela, é rosa, né? Esse mês. É uma coisa que tem que ser sempre lembrada. E aqui é o comprometimento. A gente vai fazer, a gente fez com a Alice, a gente vai fazer só sobre... Aí vem os representantes, vem, né? E a gente troca uma ideia, faz uma roda de conversa para falar sobre isso, é muito importante. Mas não acabou. Não acabou. Não, ainda tem mais algumas perguntinhas. Ser artista no Brasil é? Ser artista no Brasil é... É. Eu acho que é necessário. Eu acho que é necessário. Necessário num âmbito individual, mas num âmbito principalmente coletivo, né? Tem uma frase que eu deixo até anotada, não lembro onde foi que eu escutei, mas eu deixo anotada lá no ateliê, que é... Se eu não fizesse isso que eu faço, o melhor de mim morreria. E aí eu... Interessante. Desde que eu ouvi sobre isso, e eu que já passei por muitos trabalhos e muitas versões, né? Mesmo entendendo que a poção de criação estava em todas elas, hoje eu vejo o que eu faço e penso que não poderia existir de outra forma. E eu acho que é necessário para mim no âmbito individual, mas como sociedade, como cidade, como estado, como país, a gente precisa de artistas, né? Então, e a gente entende o nosso comprometimento como artista, com a sociedade também, né? Então, eu acho que ser artista, para começar, a gente poderia falar, é um desafio, é difícil, poderia ir por aí e não negando, existe tudo isso, mas eu acho que é por isso mesmo que é mais necessário ainda. Concordo. É necessário, eu não esperava ouvir isso, né? Achei interessante essa posição. Eu também não esperava falar. Tá vendo? Foi bom. Ser artista no Brasil é necessário, a gente precisa de arte, a gente precisa de cultura, né? Ainda bem que está voltando mais agora e que está começando a melhorar um pouquinho, né? Cinco pessoas, você tem que indicar cinco pessoas, eu falei cinco, era cinco, né? Eu falei quatro antes. Cinco. Pode ser o quê? Menos? Pode mais? Pode vinte. Pode? Pode indicar, chama. Não precisa ser artista só. Não, total. Eu não estou ligado em número de seguidor também, é só história. Como a gente falou do Instituto Biodote, eu acho que a primeira que eu indicaria é a Lucinaura Diógenes, que é fundadora do Instituto Biodote, psicóloga, trabalha com previsão e pós-venção do suicídio. Já vai dar certo. Há muitos anos, e a minha mãe também. Sim, claro. A Lucinaura Diógenes seria uma das primeiras que eu indicaria. A Glória Diógenes, que eu já citei aqui, que é socióloga, antropóloga cearense, trabalha com a cidade, juventude, margem de arte urbana. Eu acho que ela é uma pessoa que tem uma pesquisa importantíssima há décadas aqui no Estado, e a gente precisa escutar mais. Eu acho que indicaria também, na música, como eu falei, tem muita gente, uma tá fazendo rock que já veio aqui, mas eu acho que tem muita gente pra gente... Mas ele pode voltar, acho que já tá bom ele voltar. Já aconteceu tanta coisa. Pode vir junto... Mumutante já veio. Já está na nossa agenda pra janeiro. Getúlio Abelha já veio. Getúlio Abelha bateu na trave, perdeu o voo, mas vai vir. Pois pronto. Estamos fazendo uma banda, praticamente. Praticamente. Pra completar, eu indicaria também, acho que esse não veio, a Budapereba. Não veio. Que é do Cheiro do Queijo, que é uma banda daqui de Maracanau, pra falar a verdade. De Maracanau, eles têm feito um trabalho na música muito, muito original. Muito original e que se liga com a palhaçaria e a bufonaria, que é um campo que é muito rico aqui em Fortaleza e no Ceará. E eu acho que a gente não tem... Não muita gente conhece, sabe? E eu acho que seria muito interessante que conhecesse, através do Abu, do Cheiro do Queijo, mas também através do pessoal das Desgraças. As Desgraças. Que interessante. A Budapereba, não sei disso, não. A Budapereba, é. E as Desgraças e a Casa Bufa, que são grupos e plataformas que trabalham com palhaçaria, bufonaria, tem feito um trabalho incrível. A Mumu também participa da Casa Bufa. Então, está todo mundo ligado em rede. E aí, no caso das Desgraças da Casa Bufa, eu indicaria o Novato, que também é ator, participou de alguns filmes aqui. E o Alisson Lemos, que foi com quem eu criei o Narrativas Possíveis também há um tempo. Está todo mundo junto. Mas posso indicar mais? Isso, para mim, é ótimo. Curadoria. Estou te dando aqui. Isso é curadoria. Eu acho que nas artes visuais também tem muita gente para indicar. Você já trouxe algumas pessoas, alguns artistas que eu admiro muito. Eu gostaria de ouvir mais e que ouvissem mais das pesquisas do Charles Lessa, do Cariri, e do Sérgio Gugel, que é de Acupeara, mas vive em Fortaleza há muito tempo. Eles dois têm pesquisas interessantíssimas. Estão há tempos diferentes nas artes visuais. São grandes referências para mim. E gostaria que ouvissem mais deles e que ouvissem mais também. Será que tem mais, gente? Tem. Na moda, pode falar? Claro. Arrocha. Eu gostaria que... Eu queria indicar o David Lee, que estou vestindo David Lee hoje, inclusive. David Lee. É, David Lee. O Dom L já veio aqui, não é da moda? Dom L. Preto Zezé está fazendo a ponte. Dom L. Porque eu falei do David Lee. Eu lembrei que o Dom L desfilou o David Lee no São Paulo. Foi a chuva. Dom L eu quero muito. O Braulio veio com a blusa dele aqui também. E aí, na moda também, eu também indicaria as meninas da marca Marina Bitu, que são a Marina Bitu e a Cecília Baima. Eu acho que são pessoas que estão arrasando demais, falando não só sobre o Ceará, mas a partir do Ceará, de modos diferentes. David Lee, Marina Bitu, Cecília. Acho que seria muito interessante. Essa galera toda aí dá um mês de trabalho na mar, né? Eu posso estar esquecendo. Quando eu sair daqui, eu falo, porra, deveria ter que falar. Não, mas aí você manda pelo WhatsApp. Quando sair o vídeo, eu vou... Ó, tem mais esses aqui pra indicar. Porque essa galera ajuda muito, assim. Essas indicações a gente gosta pra fazer girar. Tipo, uma pessoa que você indicou, a gente dá uma oportunidade, tal, tal, tal. E falando em girar, agora que eu falo em girar, lembrei. Tem duas mulheres que estão trabalhando em São Ceará e estão trabalhando com base em São Paulo. Mas eu acho isso importante também, né? Que a Júlia Braide, da MES, agência, né? MES, que está atuando em São Paulo. E outra que já está em São Paulo há muito tempo, que é a Júlia Costa Araújo, da Coração da Selva. Coração de Selva, que é uma produtora de filme. E são pessoas que... É isso, falando em girar, em rodar, em voltar. Então, eu acho que são mulheres que eu admiro também. Fechou. Amado que falado. Lindo, mas eu tenho uma pergunta. Final. Eu sou um gênio. Você tem três sonhos pra realizar na sua vida. Quais seriam? Eita. É. Três sonhos. Eu não gosto de passar que eu vou fazer essa pergunta antes, porque eu quero que a pessoa fique... Que ela busque mesmo, tipo... Eita, eu tenho três sonhos agora. Quais seriam? Entendeu? Três sonhos. Eu acho que, como a gente falou muito sobre isso aqui, acho que o primeiro seria que... Que as pessoas não tivessem que desistir. E aí eu falo pessoas, de modo geral, a gente trabalha no Instituto com Saúde Mental, então você imagina como a questão dessa desistência é pesada e é complexa. Mas, particularmente, já que a gente falou muito sobre isso, artistas. Que artistas não desistissem. Eu acho que esse sonho, por si, ele já envolve vários outros sonhos. Porque, para que não precisem desistir, precisa de que muitas outras garantias e direitos e possibilidades que são como sonhos aconteçam. Acho que um outro sonho seria um sonho... Eu vou pegar emprestado esse sonho dos meus pais, mas eu queria ver eles realizando esse sonho, porque acaba se tornando um sonho meu também. E eu acho que é um sonho que atinge, que toca em outras pessoas. que seria um documentário e um livro que a gente fala há muito tempo em fazer, um documentário sobre e com famílias sobreviventes do suicídio, que é uma expressão que se dá a famílias... Aqueles que ficam após uma morte por suicídio. Aqueles sobreviventes. E um livro... E eu já estou adiantando, e acho que vou ficar falando tanto sobre isso que eles vão ter que fazer. que eu estou prometendo. Um livro de cartas que minha mãe escreveu para a Bia ao longo do seu processo de luto. A gente conversou como a escrita é um processo comum em processos de luto, em trabalhos de luto. E ela tem essas cartas guardadas. E a gente pensa que isso pode ser um livro. Sim. E eu entendo uma dimensão de importância social desse sonho. Claro. E eu acho que um terceiro... Meu Deus! Um terceiro sonho. Eu não sei se isso é um sonho muito específico, mas eu quero continuar fazendo o meu trabalho. Eu quero que o meu trabalho chegue em mais espaços, em múltiplos espaços. Quero estar em uma pinacoteca, quero estar em... Quero, mas também quero estar... Quero fazer meus murais, quero continuar fazendo o meu trabalho, quero ilustrar livro, quero que o meu trabalho aconteça e chegue. Que você continue fazendo. É um sonho muito despeço, porque é um sonho que a gente constrói todo dia, que a gente tem que se comprometer com ele todo dia. Mas acho que é isso que consigo pensar agora. Mas também é um sonho você poder continuar fazendo o que você ama. É um sonho que envolve... É isso que eu estou falando. Um comprometimento. Eu estou me comprometendo com esse meu sonho. É isso. Acho que nesse momento é isso que eu estou fazendo. Perfeito. Mas, olha, eu amei te conhecer. Eu amei conversar. Amei ir lá no seu ateliê, conhecer a tua equipe. Só gente sorridente, feliz aqui. Maravilhosa. Por favor, fale o nome de vocês de novo aqui para a câmera. Dá para pegar a tua câmera. É bem. Tá pegando. Ah, é? Rafael Neves e Rebeca Marinho. Estamos... A Priscila Oliveira também não está aqui, mas ela é a grandemente pensante dessa... Priscila Oliveira que estava lá bem quietinha? É isso. Ela é quietinha, mas ela... Priscila Oliveira. Manda em tudo. Manda em todos nós. É o teu time, essa galera. Tem, assim, eu acho que eu tenho um time bem amplo. Minha mãe, ela não sabe, mas ela trabalha comigo. Mãe é sempre time. Não tem jeito. Uma das últimas obras que eu fiz de uma intervenção urbana em um festival que aconteceu recentemente, eu digo que foi uma obra cocriada com ela. Ela me deu a... E por que não? Ela faz muito isso comigo. Então, eu tenho outros amigos que eles estão sempre... Eu acho que é a nossa primeira equipe e são as pessoas que estão próximas há muito tempo, que acompanharam essas várias versões da gente ao longo do tempo e eles conhecem a nossa obra mais do que ninguém, né? Eles chegam lá no ateliê e eles conseguem... Eles entendem o que é que eu estou... Então, eu tenho um time muito maior. No momento, são eles que estão trabalhando mais diretamente comigo, mas tem uma hora que vai estar todo mundo junto. Perfeito. Mas antes da gente se despedir e antes de eu me despedir, eu quero que você mande um recado para a comunidade agora. Pede para seguir, pede para... Faz o que você quiser, a galera é sua. O povo está te olhando. O que você quer dizer para a galera que está te vendo? É difícil olhar para a câmera assim, né? Cara, o meu recado é um pedido para a gente juntar a força e botar a força na nossa produção, dos nossos artistas cearenses, como pudermos. Seja apoiando, seja se interessando em conhecer mais o trabalho, seja comprando, seja divulgando, ajudar a fazer crescer e chegar junto do que está acontecendo agora de muito rico e muito potente aqui na cidade e aqui no Estado. Perfeito. Para que ninguém tenha que desistir. Perfeito. E eu, antes de me despedir aqui da Alice, quero agradecer aos nossos patrocinadores, todos que nos ajudam a ficar de pé, certo? E é muito legal ter artista aqui porque o nosso estúdio está cercado de artistas. Sim. Você mesma viu quando entrou, tem a sua aqui no quadro da minha mãe, que acho que foi o maior presente que eu ganhei na minha vida. Tem... Qual é o de lá que você falou? A Tereza de Quinto, João Liga. Tereza de Quinto, do Ácido, ali é o João Vitor, ali tem a... Suzana Mota. Suzana Mota. Tem o Wesley. Enfim, é só o começo da galeria dos Não Destidos Pelo Mundo. Vai ter a Alice Dote também. Viu? Vai ter. É um prazer. Vai ter. E a gente está montando a nossa galerinha de pouquinho em pouquinho. Eu queria agradecer por você ter vindo. Obrigada, Léo. Você é muito massa. Adorei conversar. Adorei te conhecer, adorei conhecer a tua equipe, teu time, todo mundo. E mais um Não Destidos Pelo Mundo na conta, meu povo. É só o começo. rumo a 200, viu? Estamos chegando a 200 episódios, episódios, e é muito chão. É o nosso legado aqui sendo construído, mostrando a cultura nordestina de pessoas nordestinas, independente de gênero, pessoas nordestinas que fazem a diferença e que têm história para contar. Viu? Tamo junto, um beijo no coração e a gente se vê no próximo No Destinos Pelo Mundo e não deixe de acompanhar a nossa turnê do Rio de Janeiro que está acontecendo direto do Rio de Janeiro e sendo lançada em loco. Beleza? Um beijo no coração. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.